A situação do Leão tá bem complicada. Tem estreia do Pernambucano domingo contra o Náutico. Só que o esporte tá passando por um momento delicado fora das quatro linhas, porque não pode inscrever jogadores no BID. Ou seja, bronca! Leandro Bácia já treina no esporte, mas ainda não pode jogar pelo esporte. Nem ele, nem os outros nove contratados pelo clube. Às vésperas de começar o campeonato pernambucano, Guto Ferreira ainda não definiu qual time vai colocar em campo na estreia. Não que ele não queira definir. É que ele não pode ainda. O esporte está proibido de inscrever atletas. É um caso que tá sendo tocado exclusivamente pelo nosso departamento jurídico. A gente que toca o futebol, a gente fica mais como observador. E a gente tem pessoas muito capacitadas à frente. O nosso próprio vice-presidente jurídico, Manolo, que é um advogado competentíssimo, tá à frente disso aí desde o começo, desde quando chegou a notificação pra gente, né, da Câmara. E ele tem mantido esse contato direto, não só com a Câmara, mas com o próprio atleta e o corpo de advogados do atleta. O que ele tem passado pra nós é que tem sido uma negociação tranquila, né, parece que as bases já foram acertadas, né, de uma repactuação de um acordo e falta a gente formalizar, né, pode ser que de hoje pra amanhã saia alguma coisa, mas ele tinha dado uma ideia de quarta-feira. A proibição não vem da Justiça, mas da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, um órgão criado pela CBF, mas com poder autônomo de decisão, uma espécie de tribunal. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, ela é um órgão novo, começou a trabalhar no ano passado, em julho do ano passado, e ela tem como objetivo cuidar de alguns litígios específicos do mercado do futebol. Litígios entre intermediários e atletas, clubes cobrando mecanismo de solidariedade, que é uma espécie de indenização específica prevista em lei e em regulamento. O motivo da proibição é a dívida que o esporte tem com o chileno Marque Gonzalez, algo em torno de 600 mil reais. Marque chegou ao esporte em 2016, só fez um gol. Em compensação, fez muita raiva ao torcedor rubro-negro. Foi mandado embora no meio da temporada. Pra que os novos atletas sejam inscritos e possam atuar, o esporte vai ter que acertar as contas com o chileno. A diretoria do Leão corre contra o tempo. Se isso aí sair lá pra quinta, sexta-feira, a gente vai ter que fazer uma corrida como nunca se fez em nenhum clube do futebol antes, pelo menos aqui no Brasil que se tenha conhecimento, pra registrar não só os atletas que chegaram, mas os que tiveram renovação feitas nesse tempo aí. No fim do ano passado, o Náutico sentiu o peso da Câmara e foi proibido de inscrever atletas até nas categorias de base, por conta de uma dívida com o Milton Cruz e o auxiliar dele. Teve de procurar o treinador e fazer acordo pra que pudesse inscrever os novos atletas. Hoje o Náutico tá livre, o esporte não. A notícia menos ruim é que a base do time rubro-negro formada por jogadores que já tinham contrato e já estavam inscritos, não deve ser afetada. Se não puderem inscrever novos atletas, é possível completar com garotos, até mesmo os que estavam na Copa São Paulo de juniores. Quanto a contratações, o esporte vai dar um tempo, mesmo com a saída do zagueiro Éder pro Atlético Goianiense. Afinal, o mais importante do que contratar, por enquanto, é correr pra regularizar quem já tá na casa. Desde que eu entrei aqui no esporte, todo mundo fala que no Leãozinho é mais difícil, o coração é mais acelerado. E agora eu tô vendo que não só dentro do campo, mas fora do campo também, faz parte. Boa sorte então pro esporte pra arrumar tempo hábil, pra resolver essa confusão. Teve eliminar a negada. Olha, o esporte vai ter que suar a camisa pra regularizar a galera.